do 9º deputado Petra Serqueira, do 9º deputado professor Elenio, obrigado pela presença. Leitura da ata. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. Eu gostaria de pedir aqui a relação das... Água, obrigado. Vai estar aqui. A segunda fase da hora do dia, primeira fase, discussão e votação dos pareceres sobre as proposições sujeitas de apreciação do plenário, que são precisamente projetos de resolução 179 de 2022, que concede o título de cidadão honorário do Estado ao senhor Carlos Cláudio Tadeu Milbrats, autoria da mesa da Assembleia. Projeto de lei 5.400 de 2018, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Extrema o imóvel que especifica autor, nobre deputado, Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei número 845 de 2019, dispõe sobre a obrigatoriedade de apoio psicopedagógico social nas escolas, nas redes públicas de ensino fundamental e médio, no âmbito do Estado e das outras providências. Autor, o nobre... a nobre deputada, delegada Sheila. Outro projeto aqui previsto. Projeto de lei número 1030 de 2019. Institui a Política Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria de Minas Gerais, PECO Peraf, MG, e da Outras Providências. Autora, a nobre deputada, deputada Leninha. Continuando a leitura aqui, vamos verificar. Projeto de lei número 1698 de 2020. Cria as rampas de escape às margens das rodovias estaduais das outras providências. Autoria do nobre deputado João Leite. Mais outro projeto. Projeto de lei 2343 de 2030. Dispõe sobre a adoção de medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo Estado para enfrentamento da pandemia de Covid-19. Autoria do nobre deputado... Projeto de lei 2748 de 2021. Autoriza o poder executivo a fazer reverter o imóvel que especifica no município de senador José Bento e da Outras Providências. E da Outras Providências. Autoria do doutor... De quem é a autoria? A autoria do doutor Paulo. Tem que suspender. Vou suspender por um minuto a reunião, que pese a minha calma na leitura. Não deu tempo de dar para completar a nossa pauta. Projeto de lei 2941 de 2021, que altera as leis 17.713 de 8 de 5 de 2008, 17.887 de 4 de dezembro de 2008, e 17.888 de 4 de dezembro de 2008. Autoria do deputado Cleitinho Azevedo. Essa, portanto, é de forma completa a nossa ordem do dia dessa manhã. Da primeira parte, da primeira parte. Indago ao deputado professor, se deseja relatar, deputado, algum projeto, se quer votar em destaque algum. Caso contrário, vou avocar a presidência, a relatoria, e faremos a votação em globo dos projetos já anunciados. Pode ser, deputado? Deputado, está de acordo? Então, em discussão, os pareceres que são pela aprovação nos termos votados em plenário. Se ninguém quiser discutir, vou ler o voto para submeter o parecer. É, o parecer em todas elas é pela aprovação nos termos. O parecer contém a redação final da matéria de acordo com a aprovada em plenário. Em votação. Vamos votar, deputado. Voto sim, presidente. Votação em globo, deputada Beatriz. Sim, presidente, bom dia. Voto sim também. Dessa forma, estão aprovadas as redações finais de todos os projetos já lidos. Passamos, então, à segunda fase da ordem do dia, que compreende, de sua votação, as proposições que dispensam a percepção de plenário, que são os seguintes. Projeto de lei 66 de hoje, 2015, da nova deputada Rosângela Reis. Projeto de lei 2681 de 2015, do nova deputado missionário Márcio Santiago. Projeto de lei nº 692 de 2019, do novo deputado Eduardo Bechir. Projeto de lei 706 de 2019, do novo professor Irineu. Projeto de lei nº 776 de 2019, da deputada Rosângela Reis. Projeto de lei 931 de 2019, do deputado Fábio Avelar de Oliveira. Projeto de lei 1431 de 2020, do novo deputado Fábio Avelar. Projeto de lei 1872 de 2020, também do deputado Gustavo Mitre. Projeto de lei 2228 de 2020, do novo deputado Leonido Bolsas. Projeto de lei 2401 de 2021, do novo deputado Ione Pinheiro. Projeto de lei 2224 de 2021, do deputado Serencio Trossel. Projeto de lei 2450 de 2021, do deputado Tadeu Martins. Projeto de lei 2828 de 2021, do deputado Rosângela Reis. Projeto de lei 2883 de 2021, do deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei 2888 de 2021, do deputado Tiago Cota. Projeto de lei 2906 de 2021, do deputado José Guilherme. Projeto de lei 2961 de 2021, do deputado Alberto Andrade. Projeto de lei 2977 de 2021, do nobre deputado Beatriz Serqueira. Projeto de lei 2995 de 2021, do nobre deputado Rosângela Reis. Projeto de lei 3028 de 2021, do deputado Sábio José Cruz. Projeto de lei 3206 de 2021, do deputado Léo Portela. Projeto de lei 3267 de 2021, do deputado Rosângela Reis. Projeto de lei 2259 de 2021, do deputado Raul Belém. Projeto de lei 3264 de 2021, do deputado João Leite. Projeto de lei 3349 de 2021, do deputado Leandro Genaro. Projeto de lei 3360 de 2021, do deputado João Vítor Xavier. Projeto de lei 3390 de 2021, do deputado Inácio Franco. Projeto de lei 3428 de 2021, do deputado Charles Santos. Projeto de lei 3530 de 2022, do deputado Gil Pereira. Projeto de lei 3545 de 2022, do deputado Gil Pereira. Projeto de lei 3565 de 2022, do deputado Bosco. Ainda com o senhor deputado, se interesse em relatar algum deles. Ainda também se gostaria de votar em separado algum deles. Não havendo manifestação dos nomes de deputado e deputada, avoco a relatoria para essa presidência e faremos a votação em globo. Avoco para mim a relatoria dos projetos de lei já lidos. e emito o meu parecer. Meus pareceres de todos eles contêm a redação final da matéria, de acordo com a aprovada durante a tramitação. Votação em globo, como vota o deputado, o novo deputado, o professor Inel. Desculpe. É, ficava em discussão. Em discussão. Usar a palavra em nome de Beatriz, como doutora. Ainda tem encerrado a discussão em votação. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável a todos, presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado professor Inel. Voto sim, presidente. Essa presidência também vota sim. Estão aprovadas as redações finais dos projetos da segunda parte da hora do dia. Com o fim da finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares a determinar a laboratório da ata e encerra os trabalhos. Está encerrada a reunião. Muito bem. Obrigado.